Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu tô aqui hoje em Niterói e o vídeo tá com um cenário diferente e tem plateia hoje, dá só uma sacada aí, olha só com essa galera Aí ó, a gente tá aqui, tô fazendo um cabelo aqui, já fiz uma lateral, vocês podem ver aqui ó dá só uma olhadinha aqui de pertinho, fizemos essa lateral aqui, degradêzinho em três tons e vamos fazer a outra lateral agora e vocês vão poder acompanhar por aí, beleza? Então nós vamos começar aqui igual a gente começou do outro lado, com pente 1,5 o cabelo dele tá baixinho, vamos vir tirando aqui as arestas, começando sempre de cima lembrando que o cabelo afro eu sempre começo da parte superior e vou descendo pra parte inferior Ok, depois desse pente aqui nós vamos passar o pente 1 Eu sempre ouvi Pô, seu Elis, agora depois que tá atendendo esses caras aí, não dá moral mais pra gente Seu Elis, depois que começou a atender jogador de futebol, só quer dar moral pra rico É esse tipo de conversa, né? Ainda bem que eu relevei, cara, tô aqui Entendeu? De nada, tamo junto Galera, então aqui a gente tá vindo com pente 1,5 agora Pente 1,5 Limpando, olhando Até agora 100% natural A minha técnica de degradê, gente, eu faço ela tanto no cabelo liso quanto no cabelo afro A mesma coisa Mesmo tempo, não tem muita diferença não, tá? Agora zero baixa Qual o erro? O maior erro que eu cometi, cara? Não tem informação antes de fazer, entendeu? Não tem conhecimento das coisas Não tem um mentor Na época não tem um mentor não era possível ter, né, cara? Tipo assim, hoje em dia que tem essas coisas Não tem um conselheiro ali do segmento, entendeu? Isso pra mim fazia muita falta Faz falta até hoje, cara Eu sinto falta de alguém pra conversar assim, sabe? Por isso que eu tô na mentoria do Brunet, do Flávio Pra aprender um pouco mais Pra ter quem pegar conselhos, sacou? Galera, essa aqui é a nova Ultra Hold Ela já tá aprovada Nem que em breve vai tá disponível pra todo mundo no mercado Graças a Deus Ela saiu de linha durante esse tempo Não foi porque tinha nada irregular dentro dela Não aconteceu nada com ela A questão é que os produtos que tinham aquela Que passaram por aquele problema lá de causar cegueira e tal Tinha uma matéria-prima que tinha dentro da Ultra Hold Então eles proibiram essa matéria-prima em todos os produtos que tinham ela Então por isso que a gente teve que tirar e achar um substituto Então tem muitas empresas de cosméticos Que não tiraram a matéria-prima Mantém o mesmo produto Mas corre um sério risco de ser banido do mercado Então o Babu, graças a Deus, não corre esse risco Tchau! Galera do canal, então terminamos mais um modelo aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigado, galera! Valeu, meu querido!